Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Se ela pisca, eu mato ela. É tigreal mesmo. Tá bom. Hum, morreu todo mundo aqui, velho. Peguei um caçar nas costas da esmeralda. O que dá pra matar? Nossa, raiva. Puta que pariu, triple kill. Nossa, que ruim que deu, velho. Devia ter gankado o bot, velho. Nossa, que ruim que deu. Deu ruim, mano. Mano, pensa num bagulho tão ruim que não vale nem a pena comentar, velho. Não vale nem a pena comentar, velho, essa jogada aí. Meus olhos veem, mas não acreditam. Que cagada. Nossa, velho. Esses caras arregaçaram nós, velho. Deu muito ruim, mano. Deu tudo errado, velho. Bom, ó, saca só. Vou passar uma calma pra vocês. De um bagulho muito importante, velho. Não gank, hein. Não gank em lane perdida, tá ligado? Não ganka. Top, mano. Tá perdido? Deixa que afunda, tá ligado? Deixa o top se acabar, tá ligado? Ainda mais que tem tartaruga no bote, deixa que o top se acabe. Porque se você for lá, velho, você vai lá pra morrer, porque os caras tá fortes, tá ligado? Então tenta desbalancear aqui embaixo, mas... Ixi, ela vai roubar. Eu tô sem caçar. Bom, consegui pegar. Então deixa que afunde aqui, tá ligado? Ó, tem bloods caindo aqui, ó. Ó, saca só. Vai tomando! Ah, velho! Maldito, fez o blue e ficou escondido, velho. É, tô menos de ló. Bom, a padrinha tinha comentado pra próxima. A gente já comentará pra próxima que é essa daqui, velho. Passei vergonha demais. Pelo menos o Balmond tá arregaçando. Boa! Mano, eu nunca subestimei um Balmond. Nossa, eu me ferrei muito nessa partida, velho. Todos os ganks deu errado, velho. Devia ter pego o Saber. O Saber é a counter de Raya. Eu devia ter pego o Saber mesmo. Porque era que o Raya vi essa caputaria dele, eu já dava uma facada na goela dele e pronto. Porque eu não tenho ult. Nossa, que nem pega os caras, velho. Não é possível correr, velho. Nossa, acertei a Laila, velho. Não deu range. Meu time joga bem pra pega, velho. Nossa, meu time inteiro é bom. Ainda bem, velho. Os moleques jogam tudo bem. Você destrói a turma. Nossa, meu time é bom pra caramba. Olha a movimentação do meu time, que legal, velho. Esse maluco rotaciona certinho. Seguem ao embusão. Eu levaria o Blue dos caras. Eu levaria. Peguei. Tá bom, velho. Já fizemos uma zona aqui, já. Então, não sei não, mas acho que vai dar ruim Vai voltar em mim, será? Não Mec, nossa, meu time é bom pra pegar, velho Iniciar o retorno, bem jogado Bom, velho, meu time é bom, hein? Tudo bem jogado Iniciar o retorno, bem jogado Vem, Lailinha, eu sei que você quer vir aqui, Laila Olha lá, ela vai vir aqui, ó Certeza que ela vai vir aqui, se ela não vier aqui, mano Ai, veio o Raia Se tivesse de Saber, ele já tinha morrido Viu o Raia, guys, no draft? Pega a Saber, velho Não dá bobeira de ficar querendo, é que eu quis mecanicar, né? Aí eu tive que ser carregado Mas o Raia me counterou duas vezes, fácil Quase tão bonito quanto eu Nossa, só tanto de minion lá no top, velho Caraca, parece um enxame de abelha no mapa Apó tanto de potinho vermelho, ó Parece que tá com catapora o mapa, mano Eita Pego, olha isso aqui Três catapão, velho Caramba Tender taruga, hein Na moral, eu vou lá no meu head Não vou descer pelo rio, não E o cara subiu pelo rio, ó Tomou no giló É uma rubi, né, velho Isso, voa, perereca Voa Voa Voa, que o Knight pega, meu irmão Hum, a raia boa já pegou eu Tique, 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 tique Tique, tique Tocou um botão em mim, deu 3k, velho Tá fida de se rar, hein É, o negócio é saber, velho Caiu contra a raia, mete o saber, tá ligado Mata esse raia aí, mata esse raia, porque ele é furgado, hein, mano É furgado Hum, matou Nossa, ela é igualzinho ao minion, né, velho É igual a catapa Esse Balmond carregou nós, velho Olha esse Balmond carregando Tô 0 Eu tô 0 barra 3, mano O Balmond carregou nós Hardmente, guys Meu Deus Sou digno nem dos meus buffs, tá ligado Não valo nem o buff que eu pego Nossa, mano, olha o arca, velho Quebrando os caras Tô 0 Tô 0 Tô 0 Tô 0 Caraca, eu não consigo pegar uma kill, velho O arca tá faminto, hein, mano Cara, tanto de catapa, velho Caramba, essa lina aqui é linda das catapas demais Olha quanto catapão gostoso de matar Beleza Pô, arca, eu não sou digra nem do dourado, hein, mano Do meu blue eu sou, né, arca Nossa, eu fui carregado pra caramba essa partida, meu Deus Que vergonha Eu pensei que eu ia jogar pra caramba, ia jogar pau esse cara tudo É, eu vi uma Lailinha, falei, eu vou meter gusio, né Lailinha, pá, franguinho Ainda bem que tem o arca no time, caraca, olha só Tokyogul Coreaneiro ainda, hein, velho Eu acho que dá pra fazer Ah, não sei não, mano, mas acho que dá pra fazer Boladão Boladão, acho que dá pra fazer o Lorde, não dá, não? Acho que nem faz o Lorde, velho Caguei pro resto Vamos Mandar aquele Lissa aí correndo Acho que não vai dar, não Não sei, eu vou limpar o... Não sei Mano, eu vou falar que eu vou limpar Não tô limpando nem minha bunda nessa partida, velho Tô pedindo bomba de limpar minha bunda pra mim Coitada de mim, velho Tô fazendo nada Acho que eu não faço nada sozinho nessa partida Talvez eu mate a Laila E olha lá ainda Uh, olha aqui um adversário à altura Olha um adversário à altura aqui, velho Badang Tô com medo, é, Badang? A Lailinha vai lhe limpar o top Eu vou afundar ela Quer ver? Olha a Lailinha aqui, ó 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 Ah, velho É, mano, eu não sou digno dessa vitória não, velho Tô errando tudo, mano É o famoso gozo de 3K de PT E aí, Rafa? É isso aqui, mano Olha o que acontece, velho Acontece que essa partida aqui, sei lá o que aconteceu, velho Eu vi o Arca lá e me senti intimidado, sei lá Cara, dei 7 assist, mano Ó o Arca, ó o Arca, ó Envenenado, louco pra matar, ó Peraí, peraí Eu vou ter que matar pelo menos 2 aqui Eita, percorre Quase dei de frente com o Tigreal ali e morri junto Hum, tá bom, vou fazer meu blue pelo menos Acho que nem meu red eu sou digno de fazer Não sou digno nem do buff que eu tô fazendo Deixa o blue, deixa pro Arca, né, velho Deixa pro Arca, né, guys Tá carregando, mano Pra tá o buff do maluco que tá arregaçando o jogo Jamais pegarei Deixa o cara, mano Deixa o cara, mano O cara tá matando todo mundo, deixa pra ele Quer respeitar, mano O cara tá matando Não, vou pegar Onde é que eu sou jungle Tô um barra 3, vou falar o quê Mas tô jogando bem, porra Tô um barra 3, mas tô muito humilde sendo de farm Tô um barra 3, mas tô farmado, tá ligado Só aquele um barra 3 Aquele um barra Klein, tá ligado Falta um barra 3, e pega Tô atrás Tô um barra 3, e merda Tô um barra 3, e manda um barra 2 Você pode conseguir Aquele que precisa 我的 usar a tua machina Não fica não Tá tirando, mano. Stopa a bola aqui. Tá, pega. Eu vou morrer. Ah, eu vou morrer não. Raya tá morto. Nossa, que regaça. Tá vendo? Vai! Zoi, tio. Aqui é o Winter, pai. Aqui é o Winter. Eu acho que ainda peguei a maior que todo mundo. Tá lá, galera. Tá lá. Tá vendo? Deixa eu apagar as apostas aqui. Pera aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma